O significado do casamento 2 de janeiro A necessidade da amizade Não é bom com que o homem esteja só Gênesis 2, 18 Gênesis mostra Deus criando tudo aquilo que é bom Mas a primeira coisa que Deus vai dizer que não é boa Naquele momento é a solidão de Adão Ele vai dizer não é bom com que o homem esteja só Isso significa que nós fomos criados com uma necessidade Deus colocou essa necessidade em nós Por um motivo E a única coisa que pode satisfazer essa necessidade É o relacionamento de amor entre os seres humanos O ser humano foi criado para se relacionar com outro ser humano E aí nem mesmo o relacionamento livre e desimpedido Que Deus e Adão tinham ali no paraíso Nem o fato de Adão estar ali naquele paraíso Podia satisfazê-lo por completo O sentimento de solidão Ou a própria solidão, portanto Elas não são pecado em si Elas apenas vão significar duas coisas A primeira, que embora não seja necessário se casar A vida humana, para ela ser próspera e feliz Ela vai precisar de grandes amizades Ela vai precisar de relacionamentos Podemos notar isso na vida No exemplo de Paulo e de Cristo Eles foram dois homens que não se casaram Porém, eles tiveram companheirismo e amizade Durante a jornada deles A segunda coisa É que quando Deus apresenta Eva para Adão Fica claro para ele Quando ele diz Olha, essa é osso dos meus ossos Carne da minha carne Que ela não seria apenas uma parceira sexual Alguém para estar satisfazendo as necessidades sexuais dele Ou alguém para estar servindo ele Nos afazeres domésticos Nada disso Longe disso Mas o que ele estava percebendo ali Era a intenção de Deus E ele estava percebendo que ela seria A amiga Quem ele tanto ansiava E a amiga quem ele tanto precisava A reflexão que fica então É possível que os cônjuges Se dediquem tanto A criação dos filhos Ao romance A sexualidade A gestão de seus muitos afazeres Que acabem negligenciando A amizade entre si Como vocês podem evitar isso? E o nosso modelo de oração Senhor Jesus Tu não és apenas o nosso verdadeiro cônjuge Mas também nosso maior amigo Que nossos casamentos sejam plenos de verdade Do afeto e do compromisso fiel da amizade Amém Primão Amém Amém Corinto Amém Amém Obrigado.